É, estamos agora de cenário novo, quer dizer, cenário novo não, mudei aqui pra dar mais agilidade aos nossos vídeos, espero que gostem, espero comentário de vocês aí pra falar o que acharam desse meu novo cenário, agora com os temas principais desse vídeo. Bom, e por que tem o Paiinho? Justamente porque o Paiinho vai ficar pé da vida com essa venda das roças do José Bento para o nosso querido João Pedro, vocês acompanharam essa treta mais ou menos no último, naquele último momento da novela, nas cenas dos próximos capítulos, porém, lá em 1993, isso, meu Deus do céu, rendeu uma confusão danada. Porque o Paiinho não curtiu nada, nada, nada essa venda, que ocorreu por um motivo, digamos, um pouco diferente da versão atual. Enquanto isso, ainda temos a chata da Mariana, que continua querendo porque quer as terras que um dia foram de sua família. E já que a gente falou de José Bento, a gente também tem que falar de Ritinha, é o Damião tapê da vida, porque as coisas, ó, ai, 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 eu se fosse o seu José Bento morreria de medo, porque o Damião é um cara pra lá de perigoso e pode trazer muitos problemas pra ele. Mas, vamos conversar sobre tudo que aconteceu nesse capítulo da novela Renascer, mas antes eu tenho que fazer, né, tenho que fazer aquele convite todo especial pra você, antes da gente começar a falar sobre essa trama, esse último capítulo da novela, que é justamente pra você vir fazer parte, vir fazer parte da nossa comunidade noveleiros, porque você sabe, né, é simples, fácil e rápido, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, ó, meu muito obrigado, ai, não esquece, hein, não esquece o seu gostei, porque você sabe, né, o seu gostei ajuda a gente demais aqui do canal. Bom, vamos começar justamente com a professora Lu e a nossa querida Azinha, porque, né, a professora Lu ficou meio encabulada, assim, quando a Azinha achou que a professora Lu tava meio estranha, justamente por causa de seu José Bento. Será mesmo que a professora Lu tá abalada por causa de Bentinho? É o que parece, mas a professora Lu nunca deu muita moral, assim, para José Bento. Mas, vamos ver aqui, então. Eu só tô cansada de ficar repetindo a mesma coisa que o meu dinheiro falou da mesma pessoa. Ih, você tá cansada ou você tem medo de admitir que você gosta daquele resto e se virar a minha mofada? Oi? É, mas, sim, pelo amor de Deus, é minha cara, hein, de quem vai se apaixonar por aqui atrás? E Sandra e João Pedro, parece que os dois finalmente se acertaram, aleluia, os dois tão aí se dando muito bem. Porém, a Sandra acaba dando aí um conselho bom pro João Pedro, que parece que tá meio perdido. Afinal de contas, ele tá num negócio que, se ele aceita, ele vai arrumar briga com a família da Sandra. Se ele não aceita, ele briga com o painho e a Sandra dá um belo conselho pra ele, como uma esposa deveria dar pro seu marido. Se Sandra é coerente, pena que João Pedro não é nem um pouco coerente nas suas situações. Se você aceitar esse negócio, você vai arrumar um problema com o meu pai. Se você recusar, não sei. E você quer que eu faça o quê? Eu quero que você faça o que seja certo. E depois dessa fala, o nosso querido João Pedro foi justamente falar com o painho sobre essa situação. Mas pra mim, sabe o que eu tenho muita certeza? É que José Inocêncio vai ouvir da boca de João Pedro algumas coisas por um único motivo. Sabe qual é? O único motivo é que Sandra... Não, não, não é Sandra. Mas sim Mariana. Por quê? É como eu venho falando há diversos vídeos e sempre venho falando. João Pedro é um cachorrinho caramelo pra Mariana. O que a Mariana pede, ele faz. Tá, ele vai usar. Desculpa que não, que não tem nada a ver. Que ele falou com a Sandra, que a Sandra apoiou. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que ele falou aquilo justamente por um motivo. Pra agradar a Mariana. Infelizmente, é isso que João Pedro só sabe fazer. Agradar a Mariana e esquecer a pobre da Sandra em casa. Esquecer que a Sandra o ama. E esquecer que o próprio José Inocêncio é casado com a Sandra. Não é à toa que ele fica a pé da vida quando o painho acaba falando algumas coisas pra ele. Que conversas? A Mariana que pediu pra outra pessoa naquela casa. E você aceitou, né? Com tudo que ela lhe pede, você aceita sem questionar. Ah, não foi assim também. Ela falou, eu não aceitei de cara. Mas o painho promete jogar duro e fazer um preço muito alto pra vender aquelas terras. Ou seja, João Pedro acaba sendo um cachorrinho pra Mariana. E agora o problema é que o preço que o painho colocou na casa é um preço impagável. Já que ele quer a vida dele. Seria capaz João Pedro de tirar a vida do seu pai. Unicamente pra agradar a Mariana? Não pode ser. Mas a gente viu que nas cenas dos próximos capítulos a Mariana já ficou ligeira. E tá pensando nessa possibilidade. Outra pessoa que não gostou nada, nada dessa situação. Não foi só eu ou você. Mas a Morena, que também ficou pé da vida quando ouviu aquela história. Porque você imagina só. O João Pedro, ele quer vender as terras lá pra Mariana novamente. E esquece da Zinha, esquece do Deucleciano, esquece da Morena. Tá certo que ali não são deles, né? Tá certo que com certeza é do João Pedro. Ele tem todo o direito de vender. Porém, se ele gosta tanto da Morena, se ele gosta tanto do Padim Deucleciano, se ele gosta tanto da Zinha. Será que não seria interessante ele acabar batendo um papo com eles? Afinal, né? Eles moram lá e será que eles querem sair de lá? Outra pessoa que tá pé da vida nesse capítulo foi justamente quem? Damião. Damião e Ritinha. Afinal de contas, Ritinha quer separação. Mas, pelo visto, o Damião não tá querendo dar, assim, a separação de uma maneira tão fácil. Ai, ai. Quando ele descobrir o Zé Bento, então, o homem vai ficar simplesmente uma arara com a situação. Ah, e falando já que a gente tá falando da fazenda do Zé Bento. Lembra que ontem eu acabei falando, cadê o Pitoco? Cadê o Pitoco que simplesmente sumiu da novela? E eis que ele apareceu hoje, ó. Depois de quanto tempo que o homem não aparecia? Mas tá lá, ó. O Pitocão aqui, ó. Aparecendo novamente na trama. Não fez nada demais, mas eu só queria relembrar que o Pitoco apareceu dessa vez na novela Renascer. Bom, e agora a Mariana sem casa, sem onde morar, sem ninguém. Todo mundo perdeu a vida com ela. O que ela resolveu fazer? E se, de repente, ela fosse pedir um milagre pra Maria Santa? Eu fiquei pensando assim, né? Ela foi lá na casa sozinha e tal, que a Teca já falou que viu algumas visões. E aí, de repente, ela ouviu um barulho da Teca atrás. Imagina só o susto que ela não teria levado. E aí você vê uma coisa interessante, porque aqui você percebe que é a primeira vez que a Mariana acaba pegando no colo o filho da Teca. E ela fica bem quietinha. Por quê? Porque, muito possivelmente, as duas vão ser parentes. Já que quem teria abusado a Marianinha vai ser o Belarmino e não o pai da Marianinha. Mas vamos ver o que vai acontecer. E, por isso, a criança acabou não chorando, porque as duas são parentes. Isso não acontece em 1993, até porque quando a Teca tem a criança, tanto José Inocêncio quanto a Mariana vão visitar, vão até a casa do Eucleciano no momento do parto. Então, não há essa questão como ocorre na questão atual. E o João Pedro, hein? João Pedro decidiu, enfim, voltar atrás e decidiu aceitar o acordo do seu irmão, o José Bento. O problema é que eles acabam entrando ali em contradição, um quer um negócio, o outro quer outro, e eles ficam naquela briga, naquele lenga-lenga. Até que João Pedro acaba ouvindo uma proposta, digamos, interessante do José Bento. Se você cumprir seu acordo, eu vendo pra vocês, minhas roças. Isso aconteceu em 93? Aconteceu. Mas, fez o painho ficar pé da vida com a situação. Bom, lembrando que lá em 1993, eu tenho que lembrar pra vocês que lá em 1993, o painho não tava assim tão bonzinho assim com o João Pedro. Os dois viviam em pé de guerra. E por isso, quando José Inocêncio descobriu que o Bento vendeu suas terras para o João Pedro, ele ficou pé da vida. Mas o que aconteceu? Como que foi essa venda? Na verdade, assim, não foi uma venda. O que acontece é que o José Bento é um baita picareta falcatrua e acabou ficando muito endividado, porque só gasta com farra, festa e tal. E aí, ele acabou hipotecando suas coisas. O João Pedro acabou, então, comprando as roças, dando dinheiro para cobrir essa dívida do José Bento. E com isso, acabou ficando com as terras que eram de José Bento. Ou seja, por causa de dívida, José Bento acabou perdendo as terras para João Pedro. O problema é que o painho não gostou nada, nada dessa situação. Ficou pé da vida ao ponto de chamar o João Pedro e exigir que ele desfizesse os negócios. O problema é que o João Pedro nem quis saber de falar com o painho. Falou que não ia falar coisa nenhuma. O painho foi atrás e ele falou que não ia fazer nada. Fato que fez o painho ficar pé da vida com a situação. Ele disse que não veio. Como não veio? Que fato de respeitar essa daquele moleque? Ele disse que não veio falar com o painho e que não admite desmanchar negócio nenhum, pai. Então você vê que na versão atual, apesar deles ainda não serem melhores amigos, eles ainda têm uma relação bastante amistosa. Ou seja, essa versão agora promete muita confusão essa venda das roças de José Bento para João Pedro. Assim como aconteceu lá em 1993 que o painho não aceitou essa venda de jeito nenhum. Será que a história vai se repetir como agora? E outro fato muito curioso é... Será que Mariana vai? Coisa boa, Matias. E vocês já sabem como você vai retomar sua casa? Como eu não sei ainda não. Eu sei o que vai me custar. A vida diz a inocência. Será que ela seria capaz de tirar a vida do painho para recuperar suas terras? Bom, ela teria um motivo. Afinal, ele supostamente tirou a vida de Belarmino. Lembrando que em 1993, assim como agora, ela se une a Teodoro ou Egídio para eliminar o painho. Bom, vou deixar dois vídeos sobre novelas aqui, caso você tenha interesse de assistir. Então, até a próxima noveleira dos Sedentos por Spoilers. Fui! Fui! E aí